Música Apresados amigos do Instituto Plínio Corrêa do Oliveira, estamos de volta à nossa sede, a sede principal do Instituto aqui em São Paulo. O professor Renato Vasconcelos, falando sobre Madame Elisabeth, pôde ainda nos dispensar os minutos que passaremos com ele neste instante, prosseguindo a narração da vida e da morte dessa princesa que a todos encantou e impressionou pelo seu espírito de sacrifício e a altaneria com que ela enfrentou a morte. Professor Renato, boa tarde. Boa tarde, professor Renato. O senhor estava narrando o ponto em que condenados, 23, 24 pessoas, numa tarde de julgamento, foram destinados à guilhotina no mesmo dia. No julgamento pela manhã, é que os condenados devem morrer no fim da tarde. e a atitude de Madame Elisabeth em relação àqueles que sofriam uma morte sem poder se preparar, sem poder refletir, animando-a a todos. Bem, estou certo que o senhor tem muito ainda a nos dizer. Sim, como eu disse, há vários livros escritos sobre Madame Elisabeth, poderíamos ficar, portanto, se não relatar a fundo a vida dela e o último episódio da vida dela, que é a sua morte, precisaríamos de várias sessões. Mas deixarei, aliás, para os nossos espectadores do Instituto Plínico de Oliveira, na descrição do vídeo, uma referência bibliográfica para aqueles que queiram ler eventualmente, ou alguma obra, a espécie de Madame Elisabeth, podem recorrer a essa bibliografia. Sonel, antes de estar propriamente na descrição dos últimos ruídos dela, só veja a crueldade dos revolucionários que a condenaram à morte. Ela, uma princesa inocente, ela, uma princesa pura, ela, uma princesa virtuosa, conhecida por suas virtudes, a tal ponto que quando ela tinha 22 anos, um bispo de Monde de Ossés do Sul da França, visitando Versailles, quis ser apresentado ela. E o bispo fez um panegírico, um elogio de suas virtudes, das virtudes da princesa. E, ao terminar o elogio das virtudes da princesa, ele disse, Madame, eu espero que eu tenha ficado bem, eu temo, eu temo, eu receio que eu tenha ficado muito aquém do meu tema. Ou seja, que ela era muito superior àquilo que eu tinha dito. Ela disse, que eu tenha ficado muito, ela disse, é verdade, o senhor foi muito além da realidade. Portanto, também, uma princesa muito despretensiosa, muito humilde, que não se olhava para si. E esse é o próprio do nobre, o próprio da nobreza, que é dar, dar de si, é o desprendimento, é a abnegação, é o sacrificar-se, é o imolar-se. E vê-se que o último dia da Madame Elizabeth foi exatamente esse desprendimento, dar de si, obnegar-se, voltar-se para os outros, ajudar os outros a enfrentarem esse momento terrível, que era da morte, e que morte, na guilhotina, diante de uma populaça raivosa, dizendo impropérios, mesmo até imoralidades, julgando-lhe objeto nas vítimas. Mas, veja só, antes, quando o tribunal que a condenou era presidido, eu conto, o Dilma. E o Dilma, ao condená-la à morte, disse, nós daremos para ela, ela estará muito bem acompanhada, daríamos para ela um secto de nobres para que ela se sinta como se estivesse em Versailles. Quer dizer, no momento de condená-la à morte, condenando-a à morte, esse presidente iníquo do tribunal revolucionário faz uma chacota dela, um sarcasmo, dedica, ela vai ter uma corte, junto ao pé da guilhotina, ela vai ter uma corte, estando dando para um novo grande de nobres, para roder a arena, como se fosse um favor, como se fosse um favor. Isso é a revolução feita em nome da fraternidade, da bondade, todos os homens são irmãos. Pega uma princesa inocente, nenhum crime se lhe importava, condena-a à morte arbitrariamente, unicamente pelo fato de ela ser irmã do rei, pelo fato de ela representar uma ordem de coisas, o antigo regime, como o senhor disse muito bem, que precisava desaparecer, o antigo regime, que era ainda, trazia em si muitos traços da ordem católica, erigida na Idade Média, que precisava ser destruída, para que surgisse um mundo novo. Então, ela, por isso que ela é propriamente, posso considerá-la mártir, porque ela foi morta em, enfim, eu submeto o que estou dizendo aqui, ao julgamento da igreja, mas não vejo como não pode, aquela não pode ter sido uma mártir, porque ela morreu em ódio a uma ordem de coisas criada pela igreja, plasmada pela igreja, não é? Então, esse ódio, é um ódio brutal, virulento, inextinguível, insaciável, que se lançou sob uma criatura indefesa. Então, próprio da nobreza, como eu dizia, obnegar-se, odar-se, o ajudar os outros, ela, nesse momento supremo, condenada à morte, e sendo no meio de chacota, e chacota daquele homem que a condenava à morte. Quer dizer, na hora da morte, todo mundo tem piedade daquele que vai morrer. Até hoje, nos Estados Unidos, quando um condenado à morte se aproxima das suas últimas horas, oferecem-lhe a última refeição na qual ele pode pedir o que quiser, e lhe preparam o que ele pedir. Por quê? Por causa disso, porque a majestade da morte está vindo sobre aquela pessoa que foi condenada, muitas vezes, nos Estados Unidos, a maior parte das vezes, ou quase todas as vezes, justificadamente. Mas ela não, era uma criatura frágil, era uma senhora, era uma dama, aquele homem não tinha respeito para uma dama, não tinha respeito para uma pessoa que, da época, ia ser levada ao martírio, iria unicefar à vida, e de um modo bárbaro, no meio de uma multidão, na Praça da Concorda, no centro de Paris. Então, o senhor Nelson, o que acontece? Ela, nesse momento, nesse desprender-se dela, ela não pensa em si, ela pensa nos outros, ao contrário, por exemplo, de Madame de Barris, que não era nobre, foi com comida de 15, e quando foi condenada à morte, o rei tinha dado muitas riquezas para ela, muitas joias, ela lutou até o último minuto de vida, e pedia para o Carrasco que ele adiasse um pouco a execução, ainda cinco minutos, e prometendo fortunas para o Carrasco, se ele procedesse mais alguns minutos de vida, e chorando, e berrando, e desengrenhada. Não, mas, não é o contrário, é uma dignidade de uma pessoa que tem fé, que quer na vida eterna, que espera ir para o céu, e que ajuda todos a conquistarem, a chegarem à pátria celeste. Então, ela, chegaram quando, então, os 24 condenados foram levados em carroças, imagine, antes de serem colgadas nas carroças, como já mencionei anteriormente, fizeram ali a toalete fúnebre, que consistia em cortar os cabelos na nuca, para que a lâmina da guilhotina não encontrasse nenhum obstáculo. Mas, imagina o horror de sentir a tesoura cortando os cabelos, aquela lâmina cortando os cabelos, à espera de uma lâmina, à espera de que ele cortasse o pescoço definitivamente. Ela não perdeu em nenhum momento o controle de si, senhora de si, e ajudando e incentivando os outros. Quando chegaram as carretas, os condenados foram levados em três carretas para a chamada, então, classe da Revolução, classe da Revolução, antiga, a Praça Luiz XV, porque na Praça Luiz XV, porque havia um estado equestre de Luiz XV, quando começou a Revolução Francesa, depois da tomada da Bastilha, derrubaram a estátua de Luiz XV e colocaram no lugar dela uma estátua da Liberdade. Essa mesma estátua da Liberdade a quem Madame Roland, quando ela foi bilotinada, diz, ó Liberdade, quantos crimes você comete em teu nome? Então, quando chegaram na Praça da Revolução, na Praça da Revolução, hoje é a Praça da Concorda, quem vai em Paris, hoje em dia é a Praça da Concorda, tem os dois belos prédios do Ministério da Marinha e o Oté Crión, levados em três carroças, havia, o cadaforço estava montado no meio da praça e colocaram bancos para que os condenados se assentassem. Ela se assentou no meio dos bancos e as senhoras ao lado dela e os nobres à frente. Curialdade extraordinária, ela foi a última a ser decapitada. Mas, como diz o Dilma, o presidente do Tribunal Revolucionário que a condenou, ela estava com uma corte em torno dela. Então, a primeira dama a ser chamada foi a conteste de Crisol da Amboasa, um nome maravilhoso. Crisol da Amboasa, a marquês de Crisol da Amboasa se levantou, se dirigiu para ela, fez uma longa reverência, como se estivesse na corte de Versailles mesmo, como as damas faziam para as princesas de sangue real e pediam permissão para abraçá-la. Mas, madame, com muito gosto. Então, todas as damas que eram chamadas se aproximavam dela, faziam uma longa reverência, como se estivessem na corte, e ela chamava-se, dava um abraço e dizia palavras de coragem, vamos com fé, não exalmemos, para cada uma daquelas damas. E, enquanto as damas eram sendo glotinadas, ela rezava, o dia profunda, exclamava, até Domine, Domine, exalte, Senhor, ouvia a minha voz. As damas glotinadas foi a hora dos nobres. Os nobres chegaram, fizeram uma longa reverência, não abraçavam, evidentemente, mas uma longa reverência, como fazer o nosso porte. E todos os nobres também foram sendo glotinados. O Calixto de Monrã, que eu mencionei anteriormente, o Jorge, de 18 anos, bradava, a cada cabeça que rolava, Vivo Lerroir, uma demonstração de coragem, de desafio, aqueles bandidos republicanos, mas não republicanos, tomaram de uma mentalidade comunista. Só sabe que José de Mestre, em sua obra, Consideration, Celafonso, ele diz que a Revolução Francesa foi satânica. E esse aspecto satânico da Revolução Francesa se mostra de modo muito paupável na execução de Madame Elisabeta. Sim. Não foi o único a dizer isso. Não foi o último, não? A Cardeia, o Biot, diz a mesma coisa, não é? Precisamente. Madame Elisabeta, como disse, foi a última a ser guilhotinada. Ela subiu no cadafalço, não quis aceitar a ajuda do Carrasco, Samson, para subir os degraus do cadafalço. quando ela estava para ser levada para a prancha, para a prancha, a prancha da guilhotina, ela estava com um chale, o chale se desprendeu no pescoço dela e deixou-se ver uma medalha do Sagrado Coração de Maria. Mas uma parte do pescoço dela e do peito ficou descoberta. Então, ela virou-se para o Carrasco, aquele monstro que a mata ela veio há pouco e tratou-a de Messier, de Senhor. Messier, cobri-me por amor a tua mãe. O senso de castidade que ela tinha, o alto senso de pudor dela pedia, ela não queria que nenhuma parte do corpo dela fosse deixado à vista. E o Carrasco, então, a cobriu. Não roubou a medalha dela que ela estava no Sagrado Coração de Maria e assim ela foi guilotinada. Eu acho que ela pediu ao Carrasco porque as mãos estavam amarradas nas costas, não? Sim, ela não podia se cobrir. Ela não podia se cobrir. Exatamente, porque ela, para evitar que o condenado fizesse algum movimento e que pudesse atrapalhar a execução, as mãos eram amarradas nas costas, Porque ela é deitada na prancha do condenado, a prancha descia, a cabeça ficava uma espécie de óculos, e aí descia a lâmina e cortava. Aliás, algo parecido aconteceu, foi falar, em mãos amarradas quando Luís XVI foi grotinado. O Carrasco, que ele fez, Samson, quis amarradas a mão dele e ele, ofendido de sua dignidade real, e ele era forte, Luís XVI, segurou com a mão o Carrasco e disse, a mim não, você não vai, não vai entrar minhas mãos. E o padre, ele era um padre irlandês, cuja família tinha fugido da Irlanda, perseguida pelos protestantes tinha se refugiado na França, uma família de nobreza, Edio, Edio de Firmon, esse padre, ele virou, o Luís XVI segurou o padre, e virou-se para o padre, e disse, o que é que eu faço? E o sacerdote dirigiu-se ao Luís XVI, dizendo, Sia, Senhor, se vos deixares manietar, será mais um motivo, mais uma semelhança da vossa morte, da morte no Senhor Jesus Cristo. Aí, Luís XVI, imediatamente entregou as mãos. É, impressionante. Então, se vê que são dois irmãos, Maria, a Madama Elizabeth, que lutaram um ano e meio depois de Luís XVI, mostram a mesma firmeza nesses momentos finais. Cai a girotina, a lama da girotina, a cabeça dela rola, cai um pano, e, neste momento, a cada cabeça que caía, dos 23 condenados anteriores, havia um rufado de tambores. Nesse momento, o encarregado da guarda municipal, que dava ordem para rufar os tambores, ele caiu, caiu fulminado, teve um ataque de hipoplicia do cavalo no chão e morreu dois dias depois. Então, não houve rufado de tambores. Isso não se fala? Não houve rufado de tambores. Não houve vívula republic também. A cada cabeça que caía, rouvava os tambores, a multidão bebia e gritava viva a república. Ao contrário, houve um silêncio que dominou a praça inteira. Milhares de pessoas assistiam. E todos os historiadores são unânimes, doutor Nelson, e dizer que, nesse momento, um perfume de rosas cobriu, embalmou, por assim dizer, toda a praça da Concórdia, a praça da Revolução. Outra coisa extraordinária, que essa princesa tão fabulosa, com tão grandes virtudes, e cuja vida é própria entusiasmar, qualquer católico, qualquer pessoa que ama o belo, a virtude, tudo que é nobre, que é elevado, ela foi levada para uma bala comum. E ela não teve sepultura. Os seus restos nunca mais foram encontrados. Luís XVIII, quando subiu ao trono, em 1815, mandou fazer perquisições para ver se encontrava o saldo mortais dela. Dela nada se encontrou. Nada restou. Foi colocada uma bala comum. Não se sabe onde foram colocados os restos dela, junto com os outros dos amais condenados. Mas ficou essa memória maravilhosa de uma princesa via atuosíssima, um modelo de todas as virtudes, de todas as qualidades morais, que é, para os nossos dias, um modelo a ser seguido, porque a Revolução continua, como o senhor disse, a Revolução Francesa não terminou. e a manifestação de espírito igualitário, que odeia toda desigualdade, que odeia toda superioridade, está hoje em dia mais presente do que nunca nas várias agendas revolucionárias. Então, Madama Elizabeth é, para nós, uma inspiração, para nós, enquanto católicos e católicos contra-revolucionários, que não queremos seguir as falácias e as doutrinas serrôneas que a Revolução Francesa implantou no mundo inteiro. Bem, professor Renato, sugiro aqui uma pausa, preciso convencer-o a voltar uma terceira vez para narrar a vida dela. O senhor fez muito bem de começar com a morte, porque é o auge dessa vida, de uma vida de virtudes. E os nossos ouvintes terão, então, oportunidade de refletir sobre o que o senhor acaba de dizer, porque merece reflexão, merece uma meditação e um pensamento aprofundado, porque esta é uma realidade na qual nós vivemos ainda hoje, como o senhor acaba de dizer. Muitíssimo obrigado e quero muito que o senhor volte uma terceira vez, vamos ver o seu programa, o seu retorno à Europa. Terei muito gosto. Mas creio que será possível. Muitíssimo obrigado, obrigado pela atenção aos ouvintes do Instituto Plínio Correio de Oliveira, aliás, professor, se o senhor quiser dizer uma palavra aos nossos ouvintes de despedida, serão muito bem-vindos. Agradeço a atenção com que seguiram essas palavras, de fato, foi uma síntese da vida de madame Elizabeth, sobre elas poderia dizer muitas coisas, foi um prazer imenso falar para os ouvintes do Instituto Clínico de Oliveira, muito obrigado pelo convite, o senhor Nelson, e podendo, teria um prazer imenso de voltar. É nosso o prazer. Chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que compartilhe entre seus amigos, inscreva-se nesse canal. Eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, junto com outros links importantes. Sendo membro da Articulação Brasil, você terá acesso não apenas à revista Catolicismo, que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses, mas também à missa, que é rezada pelos membros da Articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses. Então, dê uma olhada, pelo menos para conhecer o que é esse grupo Articulação Brasil. O link, como eu disse, está na descrição deste vídeo. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Também dê uma olhada nesses vídeos e eu estou certo que você gostará também desse conteúdo. Muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima!